Oi, gente! Começando esse vídeo assim, bem preguiçosa, sentada no sofá, que eu tô com preguiça real. Hoje é terça-feira e eu mandei mensagem pra minha mãe, tava ali passando umas receitinhas pra minha caixinha de receitas, que eu pedi pra ela uma receita de torta fit que ela faz, e eu continuo rouca. Eu resolvi gravar pra vocês, então. Vai ser um vlog na cozinha daqueles bem vida real. A pessoa passou maquiagem aqui, ó. Tá brilhando aqui no cantinho, é base, tá, gente? É isso! Resolvi, então, gravar pra vocês. Tô aqui de boa, já dei uma ajeitadinha aqui na sala. Ali em cima é a minha caixinha que eu vou mostrar pra vocês, mas a sala tá arrumadinha. Agora são 11 horas da manhã, acordei cedo, já fiz postagem que tinha que fazer, já tinha que liberar uns publis, já tomei meu banho e agora, gente, hoje eu almocei... Almocei? Não almocei ainda. Hoje eu tomei um café de princesa, assim, eu comi meio mamão, uma fatia de pão integral torradinho na torradeira, com creme de ricota e ovo mexido. Tudo isso? Por quê? Porque quando eu tô tentando equilibrar a minha alimentação, que aí eu acabo comendo mais saudável à noite, eu acordo com uma fome de leão. Então hoje foi um dia que eu acordei com fome de leão, no caso do meu cafezinho preto também. Mas é isso, então agora deixa eu mostrar pra vocês a minha caixinha, que é muito linda, minha caixa de receitas. Quem é das antigas aqui já viu nos vídeos antes do casamento que eu ganhei de presente. Mas deixa eu mostrar pra vocês e bora fazer o almoço, que aí vocês vão fazer o almoço junto comigo. Olha, gente, me disse que não é a coisa mais fofa. Aqui está a receitinha do que eu vou fazer, que é uma torta fácil, sem glúten. Daí você pode deixar aqui em cima, assim, ó, apoiadinha. E essa é a minha caixinha de receitas, eu ganhei da Feita de Madeira e Amor, a Wood Love, que é uma marca aqui da região. Ela tá meio sujinha, mas ela é muito linda, tem a tampinha. E aqui dentro, ó, já vieram com as fichinhas pra colocar receitas. Tem pouca receita ainda que eu tô passando aos pouquinhos. E aí, hoje eu vou fazer essa receitinha aqui, que é pra reaproveitar uns leguminhos que eu tenho. Eu acho que eu já mostrei pra vocês que eu comprei esses leguminhos picados, assim, congeladinhos. Ó, dessa marca aqui, comprei no supermercado aqui da minha cidade. E aí eu vou fazer uma torta sem glúten com isso aqui, tipo uma torta salgada. Temos loucinha para latir. Quebra tudo. Temos cachorros latindo. E é isso, gente, esses são os leguminhos e nem sei, aqui tem cenoura, tem chuchu, tem algumas coisas. Ele é prontinho pra saltear e aí eu vou fazer a tortinha. Essa torta, gente, é uma torta que minha mãe faz super fácil, bem rapidinha, assim, com poucos ingredientes. Não tem glúten, então ela é um pouquinho mais fit. E aí quero ver se eu consigo fazer aqui. Minha mãe fazia em casa e fica uma delicinha. Então, assim, não criei muita expectativa, porque eu nunca fiz, né? Mas eu acho que vai ficar boa. E eu tô afim de comer, tipo, uma torta salgada, uma coisa diferente, assim, no almoço. Então vamos ver se vai dar certo. Já começamos muito bem que a pessoa não tem óleo. Eu não tenho óleo em casa, eu ia usar óleo de coco. E aí não temos óleo de coco também. Então vou tentar substituir por manteiga e um pouco de azeite. E vamos ver no que que vai dar. Então vamos lá. Primeira coisa, três ovos inteiros. E eu sei que vocês vão dizer assim, Ai, Tamiris, deveria colocar em outra travessa. Mas, gente, raramente eu pego ovo estragado. Porque aqui em casa a gente usa ovo caipira, ele é bem laranjinha, tá vendo? Raramente, raramente mesmo. Agora, na receita, pede meia xícara de óleo. Mas como eu não tenho óleo, eu vou colocar, derretir. Uma colher de manteiga, que tá bem quente, por sinal. Deixa eu pegar assim. E vou colocar um pouco de azeite. E vamos rezar pra dar certo. Uma xícara de farinha de arroz. Aqui temos quase uma xícara. Vou jogar e vou pegar mais um pouquinho. Uma xícara de água filtrada. Nunca vi receita assim que vai água, gente. Tá meio... Muito da receita que eu sou, né? Aí temos uma colher rasa de fermento. Né? Uma colher rasa. E sal a gosto. Aí que ferra, né, gente? Que eu não faço ideia. Vou jogar assim. Depois eu vejo se precisa de mais. Agora vamos bater tudo isso. Pronto, rapidinho. A gente já tem uma massinha aqui. Se esse é o ponto, não sei. Não faço ideia. E agora eu vou misturar aqui, então, tudo que eu quero que fique com gostinho nessa torta. Então agora aqui eu vou colocar os legumes, que é a gosto, né? Você pode colocar o que preferir. E eu vou colocar esses aqui que eu tenho congeladinhos. A massa tá bem bonita. Aí agora, gente, como eu não sou obrigada, vou colocar uns pedacinhos de feito de perigo e queijo. Essas partes aí eu tô inventando, tá? Então se der errado, a culpa não é da minha mãe. Não é da receita dela. Vou picar assim uns pedacinhos na mão mesmo. De peito de peru. E também vou colocar uns pedacinhos de queijo. Isso aqui é uma ensarela fatiada que eu tenho? Eu acredito que no forno vai derreter, né? Salsinha. Vou jogar também assim um temperinho verde. Ah, aqui já tem salsinha e cebolinha. E depois por cima eu vou botar bastante queijo. Então é isso, gente. Bora agora pré-aquecer o forno. Vou colocar isso aqui numa travessinha. Agora o ideal é untar a forma, né? A travessa que vai ao forno. Eu vou botar só um pouquinho de azeite no fundo. Dá uma pincelada. Como é de vidro, não tem muito problema de grudar, né? Então é mais tranquilo. Mas só pra gente garantir. Já pré-aqueci o forno. Bem bonito aqui na travessa, né? Agora eu vou colocar peixe em cima. E é isso. Agora vai pro forno. E a gente se reza pra dar certo, né? Coloquei 40 minutinhos. Forno pré-aquecido. E agora é só rezar, galerinha. Coloquei 40 minutinhos, mas pode ser de 30 a 40 minutos. Coloquei 180 graus. Aquela história do caos, né, gente? Então, enquanto agora tá ali no forno, vou começar a dar um jeitinho aqui na cozinha, porque eu não suporto a cozinha bagunçada enquanto eu tô cozinhando. E eu quero fazer uma receita de sobremesa que eu quero ver se eu filmo aqui pro vlog. Eu também vou fazer pro Instagram. Então já me segue no Instagram se você não tá seguindo, né? Já acabei de fazer também a receitinha da sobremesa. É muito fácil. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ficou bem linda aqui no... Fiz nesse bolzinho de coração. Gente, é muito boa. Tipo um sorvetinho de creme com coco. Mas ele só vai poucos ingredientes, entendeu? Que eu não vou falar aqui pra vocês. Pra vocês irem lá no meu Instagram, porque essa receita já terá saído. É um Reels pro meu Insta. Mas vai bem pouquinha coisa, ó. Mais loucinha pra lavar. Fica muito gostoso, eu juro. Muito gostoso. E o único tipo de açúcar que vai é o xilitol. Que é um dos melhores açúcares. Açúcares. Então vale a pena, tá? A nossa tortinha tá no forno. Faltam cinco minutinhos pra ficar pronta. E a hora que sair... Vou terminar essa loucinha aqui. E a hora que sair eu mostro pra vocês, então. Colocando a nossa mesinha de almoço aqui. Nosso vício. Água com gás. E aí coloquei uma saladinha pro Saeed, que vocês sabem, né? Ele adora. Eu já não sou muito fã. Vou ficar só na tortinha mesmo. Mas o prato dele, ó, ficou bonito. Agora é a hora da veridade. Ai, que linda! Hum, chega uma pedra da Rete. Gente, olha que linda que ficou isso aqui. Eu furando com o garfo pra ver se tava pronta, né? Mas olhem só. Ficou linda, não ficou? Ó. Ela não cresce muito. Uh, e tá cheirosa. Agora vamos almoçar. Gente, quase que eu esqueço de filmar aqui meu crítico gastronômico provando. Vai lá, amor. Muito bom. Mesmo? Uhum. Gente, também já provei. Topzera. Tá muito boa, tá? Muito boa mesmo. Estou em choque, porque eu gostei real. Como eu falei, não tem glúten, não tem lactose. Tem uma opção aí bem bacaninha. E tá muito gostosa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, ó. Já lavei minha loucinha ali. Tá tudo escorrendo. Mais tarde o marido vai guardar pra mim, porque eu odeio guardar louça. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo com essa receitinha. Espero que tenha dado pra entender a receita. Mas juro, ficou muito, muito gostoso. Inclusive, já esse pote que eu coloquei, ele é muito prático, porque, ó, eles já tem tampa. Então agora eu só tampei e já temos jantarzinho pronto. Já temos uma tortinha pra mais tarde. Deixem like se vocês curtiram esse vídeo, se vocês gostam desse vídeo, desses tipos de vídeo, né, bem vida real, na cozinha. Eu aprendendo, porque, né, não sou muito boa nessas coisas. Então deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.